Fala galera, tudo bom? Maurício da Farmácia, estou aqui para mostrar a segunda, o segundo vídeo, né? Da minha coleção de CD Raríssimos Góspeos, tá? Se você está gostando do vídeo, assine meu canal, ative o sininho lá em cima, tá? Faça o seu comentário, qual dito você quer que eu poste. Esse aqui é o segundo vídeo de vários, porque eu tenho muitos CDs, tá? Então vai ter uma sequência muito longa. Então essa aqui é a segunda sequência dos melhores CDs raros, Góspeos, que eu tenho, tá? Na minha coleção. Então vamos lá, você se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê o seu like, fala se gostou, comentem. E aí quem sabe todo mês, quem sabe não, todo mês eu tenho um sorteio, quem sabe você não leva uma preciosidade dessa aqui. Então aqui, vamos lá aqui, no comecinho eu tenho aqui, Elano e Jesus, eu tenho dois CDs desse, tá? Esse é raríssimo, porque essa é a primeira versão. Tem o Eichela, esse é o primeiro disco da Eichela, tá? Eu tenho ele em cassete e em LP. O LP e a capa é até mais bonita, essa capa aqui é muito feia, não sei porque escolheram essa capa. Ela é uma capa muito horrenda, tá? O LP é muito bonito. No meu outro vídeo você consegue ver o CD dela, a coleção que eu tenho da Eichela também. Aqui eu tenho Eduardo Cardoso, é um CD bem bacana. Aqui eu tenho Yeshua, eu tenho Jerusalém, perdão. Eu tenho dois desse e o vinil também. Isso aí não tá na minha outra casa. Aqui vem Marina de Oliveira. Ah, não esqueci de mostrar a contra capa aqui. Eu tenho em LP também esse aqui. Aqui eu tenho Louvoros da Catedral, que é um CD também bem raro. Aqui vem Cassiane Playback, eu tenho dois desse. Um eu comprei pra dar pro meu irmão de presente. Aqui é o CD. Tenho dois de cada, que tá na minha outra casa. Leonor, gosto muito, premissas. Tenho vários discos... Não, vários não. Tenho um disco da Leonor e vários CDs dela, que depois eu vou fazer mais vídeos. Venkin, coração aberto, que também eu tenho em LP e em cassete. É bem raro. Esse aqui também é bem raro. Ele eu tenho também em cassete. Esse é LP, ele já não tinha mais. Marina de Oliveira eu tenho em cassete, em LP. Esse eu também tenho lá na outra casa. E no vídeo 1 também tem esse. Eu tenho acho que três desse aqui. Maurizete e Catarina, eu tenho só esse CD dela. E três LP's pela MK Publicitar, que tá no outro vídeo. Resgate. Eu tenho em cassete e em vinil. Algumas músicas aqui não tem no vinil não, tá? Eu acho que isso aqui são dois álbuns que colocaram nesse CD. Porque o vinil, depois eu vou mostrar pra vocês, ele não tem essas músicas todas. É da Gospel Records, que é da Bispa Sona. Melissa. Esse aqui eu tenho também em cassete, em LP. Fernanda Brum. Eu tenho também esse álbum em cassete, em LP. Vinil também, tá pessoal? Pastor Iraquitã. Ele era do grupo também Altos Louvores, tá? E era do grupo Trio, que eu não lembro o nome do Trio. Canta pra Caramba. Tem um tenor muito maravilhoso. Tenho dois dele aqui. O CD dele é simples. Eu tenho também vários discos dele, LP. Ele era do grupo Altos Louvores. Grupo Prisma. Bem bacana. Novo som. Esse aqui é raro, tá pessoal? Muito raro esse CD. Você não acha. Não acha. Cristina Mel. Bandevoz. Esse aqui eu também tenho em LP também, tá? Tem um LP e cassete. Esse, 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 esse CD. Eu particularmente não gosto muito do CD por causa da capa. Eu acho a capa muito pequenininha. Eu gosto do vinil, que é tudo, é grande. O encarte é bacana. Esse aqui eu tenho dois dele também. Tenho na minha outra casa também. Então eu tenho dois desse aqui, dos arrebatados. E tem um K7 também. E ele não saiu. E Exua. E ele, o Shalem. Eu sempre que é Exua por causa da outra banda que existia de funk. É, eu tenho também na minha outra casa outro CD desse. E também eu tenho em LP também, tá? Em K7, inclusive. Esse aqui também é muito raro, tá? Bandevoz Júnior. Foi o primeiro do grupinho. Perdão. Bandevoz. Eu acho a capa muito mal feita. É uma cor meio estranha. Geralmente, todos os CDs, como a MK lançou, tinha essa capa esquisita. Fosca. Era muito fosca. A capa muito estranha. Aqui eu tenho Kim, de novo, acústico. Bem bacana. Essa capa é bem legal, né? Bonita beza. Xiri Cavalhares. Esse eu tenho também em CD. Em K7 e LP. Por isso que eu não gosto de CD, ó. Sempre tive essa má impressão. Uma coisa pequena. Um encarte simples, ó. Aqui vem as músicas, mas é muito pequena. Você tem que usar uma lupa. Um encarte muito sem graça, sabe? Tem essa minha princesa que eu gosto muito, pessoal. Moderna, moda antiga, né? A nossa Marcela Tais. Gosto muito de Marcela Tais. Rodei muito pra achar esse disco. Consegui comprar até um pra minha sobrinha. Se alguém tem algum trabalho dela aí, que esteja vendendo baratinho, fala comigo. Porque esse CD é muito difícil achar aqui no Rio, tá? Muito difícil achar o CD da Marcela Tais. Fernanda Boom. Que também é raríssimo, né? Esse aqui é a primeira versão. Esse eu tenho um post gigante, tá? Ele vem com CD-ROM. Primeira tiragem. E eu tenho dois deles. Dois desses aqui eu tenho. E tenho o K7 também. Aqui eu tenho o Marco Aurélio. Que nem abriu, ó. Ainda tá no plástico. Esse eu tenho em K7 também. Aline Barros, que é a primeira, primeira versão. E eu tenho LP em K7 também, sem limites. Bem bacana esse disco. Ele já tem um playback também. Incluir algumas músicas aqui da Vila da Penha, tá? Nesse disco aqui. Mesmo sendo a primeira tiragem. Porque a segunda não tem essa capa. Com as fotos que tem aqui. Mas incluir aqui o playback. E tem a música aqui que... Cadê? Seu Feliz... Não, não. Esse não tem. Perdão. É o meu outro. Que é... Que tem algumas músicas da Honra e a Glória. Que... Consagração. Que era o outro. Esse aqui não. Esse aqui realmente é o disco mesmo. Que eu tenho em K7 e LP também esse trabalho. Aqui eu tenho mais Marina de Oliveira. Bem bacana, né? Simplesmente por amor. Giovanni. Leonor de novo. Tem um... Já passou um disco, um CD dela ali. Tem também. Ele perdeu o Leonor. Leonor tem a voz maravilhosa. Valmir Santos. Essa aqui é show de bola. Gosto muito desse pastor Valmir Santos. Aqui é as melhores, tá? Também tem vários vinhos dele. E K7 também. Rose e Paulo, ou seja, Rose Marinho e Paulo Chagas. Pra mim essa dupla é maravilhosa. As músicas são muito boas, tá? Muito gostoso de ouvir. Esses dois dias são maravilhosos. Ele faleceu, já foi pra Glória. Ela continua cantando sozinha. Então, pessoal, essa aqui é a minha raridade em CD volume 2, tá? Vai ter várias partes que eu vou estar gravando aos pouquinhos aí pra vocês. Tchau, tchau, tchau.